Este vídeo amador retrata aqueles que se acredita terem sido os últimos minutos de vida de Muammar Gaddafi. O ex-líder líbio foi capturado em Sirte, com vida há quatro dias, mas não tardou a ser dado como morto. Um dos militares envolvidos na operação diz que depois de capturado, Gaddafi foi encaminhado para uma ambulância. Adianta que apresentava ferimentos na cabeça e no abdômen, mas garante que estava vivo. O que aconteceu depois é a questão que se coloca. O governo líbio anunciou, entretanto, que a partir desta segunda-feira, o corpo do coronel vai deixar de estar exposto ao público em Missurata. À medida que o tempo passa, há cada vez mais pessoas a assumir a responsabilidade pela morte do coronel. É o caso deste militar, segundo o qual Gaddafi foi identificado pelo cabelo. Adianta que os soldados de Missurata o levaram, mas que antes disso disparou dois tiros sobre o coronel e que um deles acertou na cabeça. Com a morte de Gaddafi chega ao fim um regime de 42 anos. A libertação do país foi oficialmente declarada este domingo. Um momento acompanhado por milhares de líbios. O líder do Conselho Nacional de Transição disse que o país vai seguir a lei islâmica. Uma lei que, pelo menos e até agora, não tem sido respeitada a julgar pela forma como o corpo de Gaddafi foi tratado.